O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Claro, você merece o novo O mundo se distrai